E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal E bora iniciando aqui mais um vídeo, trazer a programação completa do maior São João do Mundo de Campina Grande Galera, vou deixar aqui a programação para hoje e também o link na descrição O link da live que vai curtir em casa galera, vou deixar o link da transmissão ao vivo O que vai passar no canal da sua música, então está na descrição do vídeo, no comentário fixado E claro, deixa o like aí, ajuda a fortalecer o nosso vídeo E agora vamos aí para a programação galera, pela barraca do Seu Vavá Às 18 horas tem o trio Agrestino do Forró e trio Estrela Musical E ainda trio Esperança, pela barraca do Zé Lagoa às 18 horas também Trio Estreis de Campina e trio Abaixas e ainda trio Triângulo de Ouro Pela barraca do Zé Bezerra, também dará início às 18 horas com o trio Parceiros do Forró E trio Simonal do Acordeon e ainda trio Chapéu Virado Pela pirâmide, a partir das 18 horas dará início com o trio Guerreiros do Forró E ainda apresentações culturais com Felipe Estangalera e Somme Mendeiros E agora vamos para o palco cultural que dará início às 18 horas também Com as atrações Adriano Moreno e ainda Forró Saudade e Matheus Felipe No Corento também dará início às 18 horas com o Curió de Bela Rosa e Barra Mansa Vamos agora galera, vamos agora para o palco principal Conferir as seguintes atrações, quem vai curtir hoje o Maior São João do Mundo vai comentando aqui E hoje galera, o Maior São João do Mundo de Campina Grande nesta quinta-feira A partir das 18 horas e 20 com Felipe Farra E às 20 horas com Matheus Fernandes E às 22 horas tem Alok E a partir de 1 hora com Denis Essas são as atrações para hoje quinta-feira Dia 20 do 6 galera, no Maior São João do Mundo de Campina Grande na Paraíba Está aí as atrações para vocês que rola hoje durante a festa E lembrando a vocês também que eu vou deixar o link da transmissão da live ao vivo Para quem vai curtir em casa galera O link da sua música.com que vai transmitir tudo ao vivo Está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado Curta aí galera, boa festa para todos vocês E até o próximo vídeo para vocês, boa sorte! Tchau!